Música Alô Piranga, Alô Minas Gerais, Alô Brasil, placa de cinco, sobe o giro dos motores E está valendo! Corrida programada para o tempo total de 15 minutos mais uma volta Começa o 85 cilindrada, uma bateria que promete na tarde do Super Domingo Só vou corrigir aqui, serão 10 minutos de prova, 10 de prova mais uma volta Falei 15, são 10 minutos de prova mais uma volta É isso aí, a categoria que refunda para mim e a galera que é muito livre E é muita emoção essa categoria, 85 os molequinhos estão andando muito forte A rapaziada aí da 85 Henrique Henrique larga a frente com a moto de número 202 Henrique Henrique é o primeiro colocado, Luiz Felipe A Rocha largou bem na segunda posição, Matheus Freitas é o terceiro colocado Brian Teodoro largou na quarta posição, Vinícius é o quinto colocado A sexta posição para o Arthur Azevedo, depois o Pedro Henrique em sétimo Cauã Vong passou em oitavo Luan Soluza na nova colocação, com o Guilherme Cota em décimo Gustavo Rodrigues décimo primeiro O Pedrinho dos favoritos a brigar pelo pódio só na décima segunda posição Décimo terceiro lugar para Peterson Pozzani O Leandro Júnior décimo quarto lugar, décima quinta posição para o Jairo Carlos e o Felipe Vieira passam na décima sexta posição, acompanhado pelo Gabriel Almeida, então assim ó, a corrida, a corrida que tinha a expectativa do Petrinho e do Jairo brigarem pelos cinco primeiros colocados, tem os dois tendo que fazer prova de recuperação, não largaram bem, passaram bem atrasados aqui na linha A chegada e agora é tentar recuperar o que der, né Jô Leró? O Leandro Júnior vai ter que correr atrás aí do prejuízo e buscar ali o melhor resultado Eu acompanho ali que o Gabriel Caminho, né, na primeira posição, vai ter que fazer um trabalho de busca O Henrique 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 foi o pronto mais rápido no treino classificatório, o Henrique com a moto 2L2, o Gaúcho de lajeado, né, nós tivemos o Gaúcho vencendo aqui, tá pequenininho atrás de dois irmãos, de lajeado, né, ele vai passar aqui O Jairo que no treino classificatório foi o segundo e o Pedrinho e o terceiro estão lá atrás, vamos ver que posição eles vão passar O Pedrinho é o décimo primeiro e o Jairo é o décimo primeiro E o Pedrinho agora que é o oitavo É, eles já recuperaram, o Pedrinho já é o oitavo e o Jairo é o décimo terceiro colocado, então o Pedrinho já vai conseguir se recuperar até pela proximidade dele dos pilotos e o Jairo vai tentar um pouco mais forte se quiser acompanhar o pelotão Agora aquele detalhe que a gente comentava ontem, ó, o Pedrinho, a gente sabe que o Pedrinho tem andado muito, muito forte, tem acompanhado o Pedrinho, inclusive, é piloto do campeonato brasileiro, é piloto do campeonato do Arena Pro, é um piloto muito forte, mas na frente tem o Henrique Henrique, que também é piloto do campeonato brasileiro, piloto do Arena Tem o Luiz Felipe, que também é piloto muito forte, o Matheus Pavão, é um piloto forte, o Brian e o Deodoro pra passar é mais difícil também Então assim, o Pedrinho veio pra uma prova de recuperação, mas pela frente ele tem os pilotos que andam forte também nas primeiras posições e aí assim, chegar é uma coisa, né? Chegar pra passar e outra a gente comentava a respeito, tem até camiseta aqui, né? Linda essa camiseta da Brasília, Itália Brapi, rapaz, era um 3 do A, uma simplesmente sumiu, sumiu Chororó, cadê a camisa? Rapaz, onde foi parar essa camisa? Rapaz, onde foi parar essa camisa? Rapaz, onde foi parar essa camisa? Rapaz, hoje foi parar a camisa da Itália Brapi Eu acho que foi pra galera Achou, como sobra? Só não podem falar, só não podem falar, só não podem falar que eu saio dali pra levar uma camisa O Christian não tava aqui O DJ Robson é suspeito Pode ser que ele esteja aqui pra levar lá pra Santa Econa Valeu, onde está a camisa? Onde está a camisa? Tá em volume? Um detalhe é, nós temos aqui também Não, não, não tem, né? São camisetas que o Cassinho trouxe aqui na Itália, um brapo pra sortear, uma sumiu, viu? E detalhe, nós temos aqui também, três brincos, né, Paulinho? Da Monty Style Sim, tá aqui comigo Tá aqui, é verdade Essa mulher tem um prêmio de serviço Por um acaso, onde é que aquele que tá nesse exato? Tá na sombra lá, que a bicha que achava Do lado aqui da... Nos banners, na subida O detalhe é que a gente não tá nem vendo mais a subida revaluada Você não vê nem os banners, nem a subida, nada Nem a subida É da Elvis, da Tech High Deixa eu aproveitar, eu tô vendo um pouco sobre a passarela Pessoal que tá aí na passarela, por favor, a gente pede novamente pra que não fique sobre a passarela Só utilize a passarela pra passar nela a determinação que a gente tem aí da organização Até porque ela não foi feita pra que as pessoas ficassem sobre ela pra assistir o evento que ela não suporta muito peso Então, pra que as pessoas não permaneçam, a gente agradece aí você que tá atendendo o nosso pedido, né? Mas não será permitido, não é permitido que fique sobre a passarela Muito obrigado a você ficar nos atendendo aí, porque realmente Isso é pra garantir a sua segurança e a segurança com os nossos pilotos Henrique Henrique a 5 minutos de prova é o primeiro colocado Moto de número 202 Matheus Pazol na segunda posição Pavão, o Braio, o Tildoro Já é o terceiro, o Luiz Henrique Vale da Rocha foi ultrapassado Perito da moto de 1.48 de Goiânia Cabe em segundo, perdeu a segunda e perdeu também a terceira posição O quarto lugar agora é dele O Petrinho já é o quinto, em posição de pódio Largando praticamente da última posição O José ou o Pedro O Arthur Vicente é o sexto colocado O Vinícius Lutra é o sétimo O Pedro Henrique é o oitavo O Matheus faz a melhor volta da prova O Henrique vai ter um indigesto convidado É o piloto da moto de número 18 Que representa a Juiz de Bora O Mineiro resolveu partir para dentro do piloto do Rio Grande do Sul Tem que pegar pela primeira posição da prova Uma volta mais rápida para Matheus Pavão Com a moto de número 18, 43, 172 Ele marca o provataque Dois segundos a diferença entre eles Procura que desta passa o Pedrinho Com a moto de número 29 E o Pedrinho pela quinta posição O moto de número 72 Abre o Tunes Fiodi Com o patrocínio de Vivaldo Com o preparações Açaí do Panate Açaí Vá, seu sabor 1 e 3 Preparações Tem a sexta posição Tem uma queda Onde? Na descida Uma queda lá O patrocínio vai fazendo atendimento Tec ride, né? Exatamente Ali na tec Alguma visão do piloto O piloto está no canto A equipe de resgate Já está lá O motocicleta já foi retirada Segue o doelo pela primeira posição Quando os pilotos passam aí pelo público É só identificar o 202 Que é o Henrique E o 18 Que é o Pavão O Pavão é de gi de fora O Mateuzinho É o segundo colocado Contra o primeiro colocado Que é do Rio Grande do Sul Então, ou Pega pela primeira posição É o seguinte, galera É essa a moto Que o Cássio passou aqui na frente Não, não Não, não Não, mas não é aquela ali não É umas 100 cemigradas Aquela ali é umas 250 Se quiser sair, né? Pensar virar próximo Até eu ia correr lá agora Pra comprar esse ambiente Aliás, já comprei Já não veio lá Mas que não Eu ia buscar mais a minha Ah, eu recebi uma informação via rádio Com relação à sua voação Sim Pipoca não vale Ah Um pacotinho de pipoca não vale Eu achei que valia Que furado ainda Que furado ainda É furado ainda Comer um gato Você só me disse Eu achei que valia E eu comprei quase Valeu Ó, por falar da MXF Que o Luiz está aqui com a gente Ô Luiz Essa boboca Que a gente vai sortear hoje É um espetáculo Uma vez vinha lá, né? É, é É uma moto Reproducionária Uma moto Sem cilindade Recreativa Ontem Teve uma moto Dessa correndo Na Na 85B Pra quem quer começar no esporte Quer dizer com o B Com valor baixo Uma motinha top É essa Novo Luiz Todo mundo está se perguntando E a gente não precisa esconder No público Eu vou ganhar essa moto Tô falando do público Cara, quanto que vale essa moto? Todo mundo fica perguntando Bem, eu vou ganhar uma moto zero Mas o turma do senhor está dizendo Qual é o valor dela de mercado? Qual é o valor dela de mercado? O valor dela de mercado? Gente, é uma motinha hoje de Quatro mil, quatro mil e quinhentos reais Tá bom? Meu Deus, coisa boa, hein? A gente está trazendo aqui pra frente Da cabine de produção, tá? E eles vão falar assim que ela chegar Que ele vai chegar Legal, então Quatro mil, quatro mil e quinhentos reais É o valor da moto Que a gente... Meu, que presente É, pra muita gente Pra muita gente aí é o décimo terceiro Décimo quarto Décimo quinto Décimo quinto E décimo sem salário E pode soltar com os lotores? Pois é É, é uma boa Pois é, né? Agora, gente Não é uma moto Quatro mil, quatro mil e quinhentos Que você vai comprar Você vai comprar Tá? Tá pura moto É a revenda autorizada MXF de ouro preto Tá aqui no evento Tá com as motos Financiam, dividem Pegam a linha Pega tudo na troca Tá? É só embaixo A gente dá negócio Sai sem moto Estamos com a moto aqui já A moto já está aqui É a moto que será sorteada pra vocês A moto no valor de aproximadamente Quatro mil e quinhentos reais Que você vai ganhar E já vai amanhã, né? Já vai tirar nota fiscal Tudo direitinho No seu nome Ô, que presente Ô, Cris Eu estava... Eu estava precisando, viu? Ô, não estava Eu já estava até preparado Se sair pra mim Eu vou pedir alguém pra ir no meu carro E eu vou embora pra casa dela Acelerando 300km Né? Né? É uma boa Tá, meu senhor? Né? Vambora 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 Eu falo lá, vamos fazer esse teste Né? Ela sai pro locutor E eu vou nela e faço o teste Cravo todas as minhas E depois a Kenny Que é a javazeira, né? Ela que pede pipoca Pede churros Os caras pedem moto Aqui Ô, tá Meu Deus Eu acho que ele tem um tesouro bem menor Eu não sei Eu não sei Eu prometo que a gente tem certeza É Tudo bem, Neves Ô Henrique é o primeiro a colocar Vai pintando placa de última volta No que passar o piloto da moto Eu diria o minuto 202 Categoria 85 cilindradas Ele aumentou, ganhou a diferença agora E valeu 3.9 É, não é aquilo tudo, né? Mas era dois Praticamente e não entrou, né? É E o resultado de quem caiu ali, Valério É, parece-se o Jairo ou o Guilherme Completaram só as duas voltas Não Foi o Guilherme O Guilherme O Guilherme É Henrique, eu preciso só chamar o piloto Para ir a sua vistoria técnica Bora Número 373 da categoria MX3 Para comparecer na vistoria técnica É legal É que como a gente não tem os intervalos Então, desde o bate-papo com nossos patrocinadores Até mesmo o sorteio de presentes Vai acontecendo durante as corridas, né? Então a gente, infelizmente, ficou sem os intervalos Porque essa época do ano Vai ter sido muito cedo aqui Cinco e meia da tarde Mas estamos quase às quatro e meia Então temos menos de uma hora e duas corridas aí Para realizar aí E mais a premiação Três, na verdade, para a categoria local Caminha pela primeira posição Com a nota de 2122 Ele vai para o primeiro subidor agora Henrique 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 Já tem a primeira posição Da categoria 85 Celeradas Pro Passa agora pela parte de baixo da pista Desaparece atrás do novo Vai pintar no venturo da MXF MXF igual fomos com o Brasil A motocicleta que será sorteada Já está aqui ao lado da caminha de ilusão Ele vem para o mergulho Passa a curva para a esquerda agora Vai pintar no fundo do subidão Na passarela A gente já não consegue mais Só vamos enxergar o Henrique Agora passando na parte alta da pista Ele passa pela parte alta Vai descer agora Por o mergulho Brasileira com vocações Aponta com a moto de 1122 o líder Vai pro mergulho Henrique Henrique A curva é para a esquerda Ele pega agora a reta do Vitt Lane Acelera pela reta do Vitt Lane Vai fazer a curva para a direita Vai pintar Atrás do salto de largada Mergulha para a mata Já já pinta no salto de largada Vem da mata A primeira posição para a moto de 1122 Vai ser hipilênica Faz a curva para a direita Vem para a surmida A Ezer Vai na ouvida da roca Passa a curva A Ezer Faz a curva para a esquerda Piedra do Vitt Lane Vai pintar o salto de análogo O trigo do Jornal 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 do Jornal. Vem cá Vem cá Mateus Pavão de Juiz de Fora vem para ser o segundo colocado Colomoto de número 18 Primeiro vai passar o Pedrinho ganhando na última volta a segunda posição de Atibaia São Paulo e Pedrinho Forte Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri